Fala rapaziada, vamos de Dilcinho, a sorte nos sorriu A cifra vai estar em cima, é só acompanhar Lembre-se de se inscrever no canal, apertando o sininho Pra ficar recebendo as notificações quando for postar o vídeo aqui no canal, beleza? É só acompanhar aí A gente é acordado e conversando até de madrugada Fico pensando em você toda hora É uma viagem ronda que demora Se é de Deus, pra quem é que vamos jogar fora? Não sei que vai se quer, não deixa pra depois Não há nenhuma ideia, aqui só tem nós dois Se a gente se uniu, é bem assim que temos que ficar Eu sei quem você quer, não deixa pra depois Não há nenhuma ideia, aqui só tem nós dois Se a gente se uniu, é bem assim que temos que ficar Que vontade de te namorar Num sofá aqui de casa A gente é acordado e conversando até de madrugada Fico pensando em você toda hora É uma viagem ronda que demora Se é de Deus, pra quem é que vamos jogar fora? Não sei que vai se quer, não deixa pra depois Não há nenhuma ideia, aqui só tem nós dois Se a sorte nos sorriu, pra quem vou esperar Se a gente se uniu, é bem assim que temos que ficar É isso aí rapaziada Se inscreve no canal, deixa aquele like E compartilha o vídeo Pra você iniciante que está a fim de evoluir no cavaquinho O link do nosso curso está abaixo do vídeo Pra você que está no Facebook, o link está acima do vídeo Pra você que está no Instagram, está na bio Um forte abraço, até mais